Que do jeito que o Renato fala, parece que os guris não têm contrato e eles... Tudo bem, mas a gente tem que trazer todos os fatos de outra. O Renato tem que começar a espinafrar cascudo, porque expor só os guris é uma barbada. Olha o Gustavinho aí, que tá todo mundo empolgado, deve ser um cara que, inclusive, vai ajudar demais ele no Grenal, e até outro dia, se depender só das espinafradas, tem que espinafrar os gigantes também. Tá cheio de cascudo ruim. E os empresários famosos aí que ninguém fala? Vão começar a dar pau agora só nos empresários da base? Mas eu só tô pedindo o que a gente pede pro árbitro, critério. É muito fácil espinafrar guri, só que quem tá substituindo o que era o melhor jogador do Grêmio até agora, o Soteudo, é justamente um guri. Tu tem razão. Mas lembrando que a multa do Gustavinho pro mercado brasileiro era de 5 milhões e meio de reais. E a do Jardim era 7. Se o Gustavinho tivesse jogado o que tá jogando agora com uma multa de 5 milhões e meio, o Palmeiras já tinha vindo aqui e levado. O Renato fez certo na oportunidade dele. Mas eu não tô discordando, eu tô pedindo critério, porque eu só vejo os guris ter as orelhas puxadas.